Pessoal, papo sério aqui, enquanto vocês estão achando que pra viver de música você tem que dar sorte, tem que conhecer alguém que vai te levar a algum lugar e só, mal sabem vocês que os famosos, as pessoas que conseguiram um lugar ao sol, trabalharam muito e continuam trabalhando muito mais que vocês que estão aí reclamando. Queria que vocês marcassem algum famoso aqui que vocês sabem que trabalharam arduamente pra conseguir o que tem hoje em dia, porque a maioria das pessoas acham isso, que o músico ele nasceu com talento, alguém descobriu e boa, não. Você sabe o que é você trabalhar, você fazer um show e no outro dia tá numa rádio, fazendo uma entrevista, fazendo um programa, logo na sequência um ônibus lá pro Quinto do Judas? Meu irmão, trabalhar com música é muito complicado, fora o pré, que eles tiveram que ensaiar igual loucos, tiveram que compor, tiveram que estudar, enfim. Mal sabem vocês que viver de música é um investimento a longo prazo e requer muito, muito trabalho. Então vocês que são famosos, que conseguem sustentar a carreira até hoje, parabéns pra vocês, porque as pessoas não têm nem ideia do trabalho real que vocês têm. De verdade, como um professor de música, como um professor de produção musical. Eu gostaria que vocês abrissem a boca pro mundo, porque é isso que o mundo tem que saber. O que que é um músico famoso e como que ele faz pra sustentar isso de verdade? E não só o mundo achar que é o glamour de ter nascido com talento, ter sido achado e ter colocado dinheiro em cima. É muito mais do que isso. Vamos em frente. Obrigado. Obrigado.